Olá pessoal, esse aqui é o vídeo demonstrativo da catapulta CG03, que no caso é essa. As suas principais dimensões são 32 cm de comprimento, 21 cm de largura e 20 cm de altura. Isso não levando em consideração o braço de lançamento, que no caso, estando em total repouso, ele vai para 30 cm de altura. E o comprimento com ele armado vai para aproximadamente 38 cm de comprimento. No caso, essa catapulta traz como inovação esse sistema de regulagem, você pode ver que tem várias furações. Então, retirando esse pino aqui, removido, facilmente faz a regulagem para um disparo ou mais para frente ou mais para o alto. Se ele for mais para o alto, consecutivamente, vai fazer com que ele seja um disparo mais próximo. Se ele for disparado mais para frente, vai fazer com que ele seja um disparo mais longo. No caso, o armamento dela é muito simples, é só estar abaixando essa haste aqui de lançamento e prendendo com a trava. Fazer o disparo, é só puxar. As rodinhas são totalmente móveis. O acionamento, o impulsionamento, é feito pelo elástico, como eu já disse. Então, no caso, se quiser fazer disparo de objetos mais pesados, pode estar colocando mais de um elástico. Ele é preso facilmente aqui, tem um furinho na haste e um outro aqui nessa trava. Então, é só estar passando por ele e travando com esse pininho. No caso, agora vamos estar fazendo um disparo. Eu estava utilizando essas pecinhas de madeira. No caso, na lateral, você pode ver que tem umas garrafas que eu usei para demarcar mais ou menos a distância. A partir da primeira ali, 2 metros entre 1,5 e depois consecutivamente 1 metro. Entre uma e outra. No caso, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 e 6,5. Daí, no caso, levar em consideração o local que a pecinha vai bater e não até onde ela vai correr. Porque, conforme ela bate no chão, ela pode correr. Então, eu vou começar dessa segunda furação aqui. No total, são 6. 6 posições de regulagem. Eu vou começar dessa segunda, porque tem 5 pecinhas. Então, vamos lá, para o primeiro disparo. Esse vai ser um disparo mais alto, não sei se vai pegar ainda. Vamos lá. O primeiro disparo bateu mais ou menos na distância de 2,5 metros. A pecinha correu, mas vamos levar em conta o local que ela cai. Ela subiu mais ou menos 1 metro e foi para frente 2,5. Agora, um segundo disparo na terceira furação. Essa bateu mais ou menos em 3,5 metros. Ficou lá no local mesmo. 3,5 metros. Agora, um terceiro disparo na quarta regulagem. Aqui, já vai começar a ser um disparo mais reto. Essa já pingou em 4,5 metros. E a pecinha correu, mas o local que ela pingou foi em 4,5 metros. O quarto disparo na quinta furação. Essa também pingou mais ou menos em 4,5 metros. E por fim, um disparo aqui na última regulagem. Seria um disparo mais reto e consecutivamente ele vai mais longe. Essa pecinha correu. Ela pingou bem próximo do... De 6,5 metros. Então é isso. Quem quiser estar adquirindo ou achar legal meus produtos aí. E acha legal meu trabalho. Adiciona como amigo aí. E também visita o blog. Que no caso é... Feito de Madeira.blogspot.com Lá tem detalhes para quem quiser estar adquirindo. Tem essas e vários outros modelos. É isso aí.